Hoje eu adicionei 10 novos biomas de caverna no Minecraft, cara. Isso aqui tá sensacional. Pra você ter uma ideia, tem as Lush Caves e as Ripstone, que vai chegar na 1.18, mas tem também caverna de gelo, tem caverna de cogumelo, de deserto e muito mais. Isso aqui tá simplesmente incrível. E se você quer ver essas cavernas junto comigo, já vai deixando aquele like, compartilhando esse vídeo também. E ó, a gente acabou de lançar as novas estampas que estão completamente sensacionais e é por tempo limitado. Então corre, tabonadas, tenho certeza que você vai adorar. Tem moletom, tem blusa, tem quadro, tem tudo que você quiser. E vamos começar nosso vídeo aqui na Ripstone Cave, tá? Basicamente esse é um data pack que adiciona vários e vários tipos de cavernas aqui no nosso mundo. E essas cavernas vão ser geradas em biomas diferentes. Por exemplo, a Ripstone Cave, que é essa belezinha que a gente tá vendo aqui agora, é gerada nas montanhas, é gerada também nos entornos das montanhas, né? Então esse bioma, ele é só gerado em montanha, pela lista que eu tô vendo aqui. Lembrando que o link tá aqui na descrição desse vídeo. E olha só que coisa incrível, cara. Eu fico perguntando assim, cara, já que a comunidade do Minecraft já faz praticamente todo o trabalho pra Mojang, por que ela só não contrata a gente pra poder adicionar isso aqui no jogo? Olha só isso aqui, cara. Cara, sério, isso aqui eu tô utilizando o modo de visão noturna, né, galera? Mas tá simplesmente incrível. E olha só a quantidade de mob que já tá spawnando, ó. Inclusive, também utilizam aqui os blocos novos, o bloco de tufo, já tem lava ali embaixo. Isso aqui tá simplesmente incrível. Mas essa é só uma das cavernas que a gente vai ver hoje, hein? Então bora colocar aqui no modo espectador e ver mais belezinhas assim como essa. E olha só, galera. Pra você ter uma ideia, aquela caverna ali, ela faz parte de, logicamente, um conjunto bem maior. Inclusive, desse lado de cá, a gente tem as Ripstones Caves com Axelotes. Olha só que coisinha mais fofa esses bichinhos, cara. Vocês não tem vontade de pegar a gente assim, levar pra casa, colocar no balde e levar pra casa. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. Sim, é isso mesmo. Nós estamos lançando as estampas mais tchutchucas, raposudas, deliciosas, ou melhor, duliciosas de todo o Minecraft. Tá bem massa, vai. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a redstone, essa é pra você. Tem blusa, boletom, aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Gente, eu tô aqui vendo essas estampas e pensando assim, será que se eu comprar eu vou ficar bonito igual esse povo, hein? Ah, e tem um quadro também que tá bem legal, hein? E aproveita que é limitado, sim, é limitado. Aposto que isso aí é tática pra poder vender mais. Não, galera, não é. Eu juro pra vocês, daqui a pouco as estampas vão embora pra sempre. E provavelmente não vão voltar. Então corre. É, cara, triste mesmo. É aniversário? Dá presente do Dio. É namorado ou namorado? Dá presente do Dio. É qualquer coisa? Dá de presente uma roupa ou um quadro do Dio. Gente, é igual comida. Não tem hora ruim, cara. O link da loja tá aqui na descrição. E corre, que daqui a pouco tá acabando, hein? Ah, e se você for criança, lembra de pedir pros seus pais, beleza? Agora sim, bora pro V. E olha só, galera. Aqui já tá gerando um novo tipo, que é a caverna subterrânea, cara. E a caverna subterrânea, ó, ela tem... Olha só que loucura. Ela tem blocos do oceano, tem blocos também de coral. E aqui, junto com a caverna subterrânea, tá gerando os blocos da Deep Dark, o que tá incrível. Isso aqui tá muito bonito. E desse lado de cá, ó, a gente consegue ver mais coisas, ó. Tá gerando o coral, né? A decoração de coral aqui. Com a mina ali. Cara, olha só isso aqui. Tem até iluminação, cara. Imagina se a Mojang fizesse isso. Adicionasse vários tipos de caverna a 1.18 e pegasse a gente completamente de surpresa. Ia ser simplesmente incrível. Olha só aqui, ó. Aqui também tem água embaixo. Ali a gente já vê o quê? Ametista, né? E aqui em cima, galera, como vocês estão vendo, tem um mar, né? E é por isso que tá aparecendo aqui esse bioma de oceano, né? Porque o bioma da caverna, ele é associado com o bioma que tá em cima, cara. E isso seria simplesmente sensacional. Na verdade, isso aqui é um sonho que a gente tem, né? Seria sensacional se a Mojang adicionasse isso aqui ao jogo. Olha só o teto dessa caverna. Imagina, cara, se a gente conseguisse encontrar um templo do oceano meio quebrado e perdido aqui embaixo. Ia ser sensacional. E olha só, galera. Enquanto eu tava procurando a nova caverna aqui, que era a próxima, que é inclusive as Lush Caves, que tá bem ali atrás. Mas olha só esse aqui que gerou com coral, cara. Isso aqui ia ser sensacional ter caverna de coral. Ia ser muito doido, principalmente debaixo desses aquíferos. Bora pra próxima caverna? E é claro que eu tô falando das Lush Caves. Mas olha só que interessante essa junção da caverna do mar com a caverna das Lush Caves, que são as cavernas exuberantes que vão chegar na 1.18, cara. Olha só isso aqui. Essas cavernas aqui vão ser sensacionais demais, vão ser muito incríveis. Eu tô achando elas muito legais. E daqui a pouco vai começar a spawnar mob aqui dentro, né? Eu acho que não vai começar a spawnar tanto mob, porque tem muita iluminação nas Lush Caves, né? E olha só isso aqui, cara. Essa junção ficou muito boa. A gente deu muita sorte de encontrar uma caverna com oceano. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito bonito, cara. Perto de uma Lush Cave. Isso aqui tá sensacional, cara. Nossa, seria muito da hora se a Rojang adicionasse uma parada dessa no Minecraft 1.18. Por favor, Rojang, adicione isso aqui pra gente, cara. E a próxima caverna que a gente vai visitar é a caverna do deserto, que fica embaixo dos desertos, cara. Olha só isso aqui. Tem um pedaço de osso aqui no teto, que é bem legal também, que seria gerado. Cara, essa junção de blocos é sensacional. O cacto podendo ser gerado aqui embaixo também, né? E com essa água caindo de vez em quando, né? O deserto não é muito conhecido por ter água. Mas olha só esse osso aqui embaixo, como se tivesse, sei lá, fósseis realmente debaixo dessas cavernas. E, cara, isso aqui é sensacional. E, tipo, não é uma coisa tão complexa, Mojang, que adicionar isso no jogo, cara. Eu acho que a atualização 1.18 tinha que ser isso aqui, lógico, com um pouquinho de retoque ali. Ah, olha só, já tem landscape ali pertinho também. Isso ia ser sensacional, a gente andando entre as cavernas e, de repente, encontrar uma outra caverna. Cara, não, eu quero muito isso aqui, eu quero muito isso aqui. Olha só que coisa incrível, cara. Olha só isso aqui. Não, muito, mas muito sensacional mesmo. E aí, caberinha, você tá de blusa de frio? Eu não tô não, cara, mas agora nós vamos passar frio. E eu tô falando isso porque a próxima caverna que a gente vai visitar, essa belezinha aqui, são as cavernas congeladas. A gente até já viu algumas variações dessas cavernas no Minecraft Bedrock, na última beta. A gente não sabe se era bug ou se vai ser uma funcionalidade nova. Mas também é um tipo de caverna que eu acho bem sensacional. Principalmente porque que nessas cavernas, de acordo com o desenvolvedor desse datapack, spawna o Stray, que é aquele esqueleto da neve, e spawna também os blocos novos de neve, cara. O que seria muito legal, de repente, você tá lá cavando, encontra uma caverna cheia de gelo, com água gelada e tudo mais. Os Strays te atacando, te deixando lento. Pra dificultar que você fuja, isso sim seria uma aventura sensacional que a Dona Mojang poderia adicionar na 1.18, né? Cara, e olha essa caverna dos cogumelos. Isso aqui é incrível. Isso aqui seria muito incrível. Olha esses cogumelos gigantes com esses blocos de cogumelos aqui, cara. Olha só isso aqui. Seria muito doido. Não, aqui com certeza se tivesse esse bioma, seria a minha casa. Primeiro porque eu adoro esse bloco vermelhinho aqui de cogumelos. Ele é cutie-cute, ele é fofinho demais, fala sério. E eu acho esses blocos, cara, ia ser sensacional demais. Ia ser muito legal aqui a terra grossa, né? Amiga da Celisa. Micélio. E, cara, isso aqui é muito lindo. E se você, assim como eu, ficou curioso como seria essa caverna gigante, olha só isso aqui, cara. Isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho. Nossa, seria muito legal com esses pilares aqui de cogumelo espalhados. Cara, isso aqui seria muito doido, muito doido se também spawnasse uns mobs diferentes ou um mob específico e tal. Tem até o Shun Light aqui também. Que loucura, meu. Achei legal essa adição aqui, né? Uma coisa do Nether, mas que faz sentido com os cogumelos. Porque o Shun Light é luz de cogumelo, né? Basicamente é isso. E eu acho que também seria um tipo de caverna. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Inclusive, qual que é a sua caverna favorita que eu tô mostrando aqui? Eu quero saber, comenta aqui embaixo que eu tô achando essas ideias aqui sensacionais. E o criador fez dois tipos de caverna. Essa aqui, que é a de cogumelo, é como se fosse a de micélio mesmo. E a outra, que é uma variação dela. Inclusive, essa aqui eu achei até mais bonita. Ali a gente tem a... Eu acho que essa caverna aqui é a que mais tem, cara. Inclusive, essa aqui é bem bonita essa disfunção, ó. Com essas águas roxas. Isso aqui ficou doido demais, cara. Essas águas roxas ficaram muito legais. Então, nossa, essa aqui ia ser muito legal se tivesse realmente a junção das águas aqui. Olha, por causa da mudança de bioma, a gente tá, se eu não me engano, no Mushroom Fields, né? Como se fosse os campos de cogumelo. Cara, essa... Isso aqui ia ser sensacional. Ver essas cores de água se misturando e tudo mais. Ia ser incrível. A gente tá debaixo de uma ilha de cogumelo, né? Por isso que a gente tem um bioma de caverna bem do ladinho, cara. Não, sério, sério. Essa aqui também é uma das que eu mais gosto. Inclusive, se spawnasse vaca, cogumelo, aqui dentro, ia ser mais perfeito ainda. Fala sério. E essa outra caverna aqui é uma caverna que fica abaixo da floresta negra. Da floresta escura. Na verdade, que é o nome certo dela, né? E ela spawna, ó, árvores de cavalo escuro e grama, cara. O que seria uma variação bem interessante. Seria mais legal ainda se essas cavernas aqui fossem mais escuras também, né? Pra fazer jus ao nome do bioma. Tá, eu achei legal, mas pra ser sincero, é uma das que eu menos achei legal, assim. Eu acho que ela ficaria até em último até agora. Vamos ver as outras. Mas o conceito é interessante. E lembrem, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo de qual que você tá achando a mais legal. E também quero saber qual que você achou a Mai Marromenos. Pra mim, essa é a Mai Marromenos até agora. E essa é a variação daquela, só que na jungle, né? Que é a chamada de Hot Spring Caves. É como se fosse a caverna da primavera, né? Digamos assim, cara. E é uma caverna bonita, né? É uma caverna bonita. Se eu tiver falado errado aí, cabeça me corrige. Porque eu posso ter falado alguma coisa errada. E olha só, isso aqui é uma variação interessante de folhas de jungle com essas árvores também aqui da jungle em cima. A cor da água também muda. E o chão aqui embaixo também, ó, varia, né? Varia com as folhas da jungle. Achei interessante como uma espécie de variação de cavernas que você pode encontrar. Mas é uma das que eu menos preferi até agora. Apesar que eu achei ela bem legal, cara. E, cara, olha essa última que nós vamos ver. Ela é da Badlands. Basicamente, é uma variação ali da caverna de deserto. Só que com os blocos de terracota, pelo que eu entendi, né? Que é essa areia vermelha e tudo mais, ó. E olha só que legal. Tem terracota aqui também, cara. Nossa, ia ser muito doido encontrar isso aqui, cara. Essa também é uma das que eu mais gostei. E aqui, como você tem Badlands, normalmente são gerados perto de deserto. Ia ser uma transição muito interessante essas duas cavernas, né? Vamos até ver se a gente consegue encontrar uma outra mais profunda aqui. Olha só, essa aqui a gente tem terracota verde. Olha o aremito ali de outra cor também, cara. Nesse lado, ó, continua verde. Ali a gente tem uma outra cor. Cara, essa caverna aqui ia ser uma da mais da hora. Sério, essa caverna aqui eu achei sensacional também, hein? E agora chegou a minha hora de falar. Qual que foi a caverna que eu mais gostei? Definitivamente foi a de cogumelo. Eu achei ela sensacional, incrível. E a que eu menos gostei foi a da Floresta Escura. Foi a que eu achei mais sem graça. Ela e a da Jungle. E você, comenta aqui embaixo, cara. E imagina se a Mojang vêsse esse vídeo e resolvesse adicionar isso aqui no Minecraft. Como seria legal. Inclusive, ali atrás de mim, aqui, ó, tem aquelas areias, cara, que quando você atualiza, elas caem. Isso aqui seria bem legal. Seria bem interessante mesmo pra deixar nossa aventura mais explosiva. Mais, digamos assim, aventuresca no Minecraft que tá precisando, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Jorotamil é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 e às 18. E se inscreve aqui, porque senão aqueles dois creepers que estão ali vão lá no seu mapa e explodir a sua casa. Então se inscreve antes que eles façam isso, beleza? Muito obrigado. Um beijo. Se cuida. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho